Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Receita da Dila. Gente, a receita de hoje que a Dila vai trazer é um bolo. Esse dia a Dila está fazendo sobremesa. É um bolo para páscoa, um bolo gelado de coco, muito gostoso. Essa semana eu fiz uma de maracujá, que é muito bom. Agora esse de coco é um pouco diferente do de maracujá. Eu acredito que vocês vão gostar. Então, se gostaram do vídeo, fica aí até o final da receita, para depois vocês deixarem no comentário o que vocês acharam da receita. Deixa aí embaixo. A Dila vai deixar também aí uma play só de comidas para a sexta-feira santa. Comida baiana para a sexta-feira santa. É só ir aí embaixo, na descrição do vídeo, que vocês vão achar a play lá, viu? Então, vamos para a receita? Então, meus amores, como eu falei com vocês, quando a Dila fez o bolo de maracujá, aí algumas pessoas pediam a Dila, faz um bolo gelado de coco. Então, esse é um pouco diferente do de maracujá, né? Cada bolo tem seu segredo, cada bolo tem sua receita, né? Mas a receita de bolo de coco gelado é uma delícia. Ele pega uma cobertura de coco também, que fica muito gostosa. E ele gelado é muito bom também. Então, a Dila, agora esse dia está fazendo a sobremesa para vocês acrescentarem aí na sexta-feira santa para a criançada, para as visitas. Então, vamos fazer esse bolo gelado? Então, gente, aqui tem um copo de açúcar, ó. Não vou botar mais, por causa da cobertura. Aqui tem quase um coco, que eu também não vou botar um coco inteiro, para não ficar muito. Quatro ovos. Aqui tem 200 gramas de farinha de trigo. E aqui não tem nem um copo de leite. Eu botei aqui, que é para, se precisar, a gente usa. Aqui tem 200 ml de leite, de óleo. Aqui é três colheres de manteiga. O margarino que você recebeu aí. Então, como a Dila já falou, essa receita é um pouco diferente. Porque no bolo de maracujá, a gente bota o ovo inteiro, né? Aqui não. Aqui a gente vai pegar, ó. Colocar as quatro claras aqui. No liquidificador. Então, a gente vai começar a fazer esse bolo de coco só com a gema. Como eu falei, cada receita é uma, né? Aí vai dizer a Dila, mas o bolo de maracujá, o bolo de maracujá é idêntico, mas não. É bem diferente. Se vocês observarem bastante, vocês vão ver que o bolo de maracujá é diferente do bolo de coco. Então, a gente vai colocar aqui a esclara. Vamos acrescentar a esclara. Então, olha só, gente. Eu já coloquei aqui, ó. Quebrou até uma gema, ó. Eu coloquei aqui as quatro gemas. Agora a gente vai adicionar aqui, ó. O açúcar. O óleo. Vendo a miel de óleo. E as três colheres de manteiga. O margarino, o que vocês tiverem aí. Aí, Dila, qual o segredo de um bolo bem gostoso? Qual a diferença? Gente, a diferença de um bolo para outro é esse ingrediente que muda alguma coisa, né? E o segredo para o bolo sair bem gostoso, bem fofinho, é tudo que a gente faz com a mousse. Tudo que a gente faz com a mousse é perfeito, né? Então, a gente vai misturar aqui. Enquanto a gente mistura aqui, eu vou bater na clara, viu? Porque a gente vai ter que bater a clara do ovo para ela ficar inédita. Olha aí, tá? A gema, o açúcar, o óleo e a manteiga. Então, a gente vai acrescentando aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. A farinha de trigo aos poucos. Vamos mexendo. E colocando aqui, ó. Um frasco de leite de coco. 200 ml. Vai acrescentando o nosso coco. Vamos acrescentando. A farinha de trigo. Assim por o restante. E aquela secada. O leite de coco. Bom, gente. Agora a gente vai acrescentar aqui, ó. O leite, ó. Que ficou um pouco. Bom, gente. Olha só a nossa como já está. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai acrescentar aqui, ó. Eu falei para vocês. A clara do ovo, ó. E a gente acrescenta por último. Sabendo que são receitas totalmente diferentes uma da outra. Muito gostoso, né? Então, agora a gente vai mexer aqui, ó. Levemente. Mais claro, ó. Mexendo aqui a clara. Olha só. Mexendo aqui a clara. Mexendo aqui a clara. Mexendo aqui a clara. E agora a gente vai adicionar aqui, ó. Uma colher. De fermento para bolo. Misturando também aos poucos. Ele não vai ficar um bolo enjoativo, porque era para pegar dois copinhos aqui de açúcar. Porque eu só coloquei um por causa da cobertura que a gente vai fazer. Aí vocês perguntam, Dila, e o coco? Pois é, gente. O coco é que a gente vai fazer a cobertura. O maracujá a gente coloca na massa. E o coco. A gente coloca o leite de coco. E esse aqui vai ficar para a cobertura. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui nessa travessa, ó. Porque pão bolo é gelado. Essa travessa vai ficar ótima. A gente vai pôr ela tampada com manteiga. E com farinha de trigo. Então, a gente vai pegar ela aqui. Vou colocar aqui no bolo. Vamos colocar, passar por uns 20 minutinhos. Já já eu mostro para vocês como é que a gente vai terminar. Então, gente, olha só como ficou esse bolo. Que maravilha, ó. Então, a gente vai fazer o quê? A gente agora vai fazer a cobertura dele de coco. Então, aqui tem 200 ml de leite aqui, ó. De 200 ml do coco batido e extraído bagaço. E aqui, a mesma quantidade. 200 gramas de leite condensado. E aqui a gente tem o coco ralado, ó. 50 gramas de coco ralado. Também não estou ganhando nada com só coco, viu? Então, vamos para a cobertura. A gente vai adicionar aqui o leite. Então, aqui a gente vai colocar o leite de coco. Aqui ainda tem o bagaço do coco no final do coco. Aqui a gente vai colocar, ó, o leite condensado. Coloque menos açúcar por causa da cobertura para não ficar enjoativo, ó, né? Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou bater aqui bem batido. Misturar bastante. E já mostro para vocês. A gente já bateu aqui, olha só. A gente já bateu aqui. Por um minuto. Então, o que a gente vai fazer com esse bolo de coco? A gente vai fazer, ó. Quase que o mesmo processo. Que a gente fez com o outro. A gente vai dar uma furadinha aqui. E vai acrescentar aqui agora, esse leite aqui. A gente vai encharcar ele. Olha só. Esse é o bolo gelado. Esse é o bolo gelado de coco. E aqui a gente vai deixando ele sungar todo o leite. Vai ficar muito, mas ele tem que ficar bem esfarcadinho. E aí, o que a gente vai fazer com esse bolo aqui? A gente vai pegar ele. Deixa ele sungar aqui o leite todo, ó. Que ele vai dar aquela inchada. Você sabe que ele dá aquela inchada, né? Ó, já tá sungando, ó. Tudo, né? E a gente vai adicionar aqui, ó. O coco ralado, ó. Pode ser coco de outra marca, se vocês gostarem. Eu tô adicionando esse daqui porque eu gosto dele. Nossa, as criançadas vão armar, né? Pra vocês fazerem essa sobremesa aí na pasta desse bolo gelado. Vai ficar muito bom, viu? Minha sobremesa também é muito bonita, né? Pra servir na mesa. Então, faça aí a receita. Gente, quem gostou da receita, se inscreve no canal se gostou. Ativa o sininho pra acompanhar aqui as receitas da Dila. Cada receita que a Dila colocar aqui, vocês vão ficar por dentro. Vão ser notificados. Deixa o joinha que ajuda muito o canal a crescer. Compartilha a receita com amigos, com familiares. E agora a gente vai fazer o que aqui? A gente vai colocar ele na geladeira pra gelar. Ou no mínimo aqui, uma hora. Pra ele ficar bem gelado. Aí eu mostro pra vocês como é que a gente vai... Como é que ele ficou geladinho. Então, gente, olha só como ficou o bolo, ó. Tá bem fofinho, tá vendo? Esse coco em cima tá uma delícia. E ele ficou na geladeira, gelou por uma hora. Tá bem geladinho. Agora vamos ver como ele ficou aqui. Vamos partir ele. Pra gente ver como é que esse bolo de coco gelado ficou. Eu acredito que vocês vão gostar muito aí, viu? Aproveita e faça aí pras crianças que eles... Eu acredito que os meninos aí vão se apaixonar. Olha só como ficou esse bolo, tá vendo? Ele é bem diferente. Olha só, a massa dele fica bem macia, ó. Tá vendo? Bem macia. Hum! E bem gostosa o coco. É muito saboroso, gente. Vocês não fazem ideia. Hum! Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí E aí